Pessoal, a perseguição em relação à candidatura do Sérgio Moro fica cada vez mais bizarra. Dessa vez, o procurador do Tribunal de Contas está pedindo que os bens do Sérgio Moro sejam bloqueados. E sejam bloqueados com base em quê? Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Segundo, esse mesmo procurador pediu o arquivamento desse caso. Por que ele mudou de opinião poucos dias depois dele próprio? Não estou nem falando que é o mesmo órgão ou um servidor diferente, não. O mesmo órgão, o mesmo servidor pediu o arquivamento da investigação e agora muda de ideia. Essa é a segunda pergunta que nós vamos responder nesse vídeo. Logo depois, claro, que você executar ali os cinco princípios da administração pública, do botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. E também, claro, lembrar que está à venda já o livro Manual de Debate Político, o link está na descrição. E a pré-matrícula da Academia MBL também já está aberta. Tá, tivemos aí mais de 5 mil inscrições até agora, né? Então, estou bastante feliz, estamos atingindo aí os resultados do ano passado. E essa turma aí também tem tudo para ser um grande sucesso. Então, se matricula aí porque as vagas são limitadas. A gente não tem professores e monitores o suficiente para todo mundo, né? Por isso que tem um processo de seleção. Muito bem, então, vamos falar sobre esse processo. Primeiro, eu terminei de ler aqui as duas peças. Uma peça foi do procurador para o Tribunal de Contas. Coisa curta, né? Duas páginas e outra é do procurador do Tribunal de Contas, né? O procurador do Tribunal de Contas é aquele que faz o papel do Ministério Público de Contas, né? Do órgão acusador do Tribunal de Contas. Aliás, aproveitando que a gente está falando sobre isso, por que é tão bizarro assim o Tribunal de Contas investigar o Sérgio Moro? O Tribunal de Contas é um órgão que está previsto na nossa Constituição que foi feito para fiscalizar dinheiro público. Foi feito para fiscalizar licitações. Foi feito para fiscalizar as contas do Presidente da República, né? As contas da União de maneira geral. Fazer recomendações, sugerir mudanças de procedimento, né? É uma espécie de corrigedoria de contas dos órgãos públicos federais, né? Dos órgãos da União, os órgãos públicos da União. Muito bem. E também é um órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização das contas do Presidente da República. Então, quando o Tribunal de Contas, né? Aparece uma notícia. Tribunal de Contas rejeita contas de presidente ou aprova com ressalvas. O Tribunal de Contas tem o poder de aprovar ou de rejeitar a conta do Presidente da República? Não. Não. Ele tem o poder de recomendar uma recomendação técnica pela aprovação com ressalvas, pela aprovação sem ressalvas, pela rejeição. E o Congresso Nacional é quem, de fato, julga as contas do Presidente da República. Ou deveria julgar, né? Porque tanto o Tribunal de Contas como o Congresso, né? Acho que faz alguns anos que não julga a conta de Presidente da República, né? O Congresso Nacional pior ainda, né? Você tem contas ali em atraso pra gente julgar. Acho que até da gestão Temer, acho que até hoje os contas não foram julgadas. Mas, de todo modo, o Tribunal de Contas é um órgão com o qual eu trabalhei muito na comissão de fiscalização, né? Justamente por ser um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados vinculado ali ao Poder Legislativo, apesar de ter autonomia constitucional, tá? De certa maneira, vinculado ao Poder Legislativo. Justamente pela fiscalização de dinheiro público, hospitais federais, né? Propaganda superfaturada, picanha superfaturada adquirida pelas Forças Armadas. Vários casos que vocês já acompanharam os meus vídeos aí no canal no YouTube, né? Enfim, eu tô fazendo toda essa explicação pra dizer que é bizarro, né? O Tribunal de Contas da União fazer uma investigação sobre o contrato privado, né? Esse é o primeiro ponto fundamental. O Tribunal de Contas não investiga a relação privada, né? Dinheiro privado, né? Ah, por exemplo, vamos supor que houve sonegação. Vamos supor que a gente tá falando de uma hipótese de sonegação. Quem tem competência pra investigar a sonegação é tanto o Ministério Público, não o Ministério Público do Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, no caso de dano aos cofres da União, etc. E a Receita, né? Receita Federal, né? Porque sonegar não envolve dinheiro público, né? Pelo menos, em regra, sonegar, né? Quando você sonega, você ganhou dinheiro na iniciativa privada e você deixou de declarar aquilo que você ganhou pra não pagar imposto. Seria um caso, né? De um dinheiro privado, como não foi pago o tributo sobre aquele, ah, o interesse público, e esse interesse público, ele é fiscalizado pelo Ministério Público e pela Receita Federal. Nunca, jamais, pelo Tribunal de Contas da União. Isso só pra dizer que essa história é bizarra, né? Como um todo. Mas vamos lá, vamos seguir. O que que aconteceu, então, né? Fizeram todo aquele furdunço, abriram a investigação no Tribunal de Contas, tal. O Aras reabriu uma investigação que já tava arquivada, que a própria PGR tinha pedido pra arquivar, que era justamente desses ganhos do conflito de interesse, suposto conflito de interesse com a Árvores e Marçal, e do Moro como juiz, bêbada, 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 bêbada. E aí, o que que aconteceu agora? O que aconteceu agora é o seguinte, depois que o Moro abriu o contrato, né? E mostrou os valores, etc, pra todo mundo, não foi nem pro Tribunal de Contas, porque ele não reconheceu a legitimidade do Tribunal de Contas pra pedir esse contrato, então, formalmente, o Sérgio Moro não mandou esse contrato pro Tribunal de Contas, justamente por não reconhecer a legitimidade do Tribunal pra pedir isso, mas ele abriu pra todo mundo, né? né, politicamente, pra mostrar que não deve nada a ninguém, e fez um desafio que até agora Lula e Bolsonaro estão quietinhos, né, pro Bolsonaro abrir as contas do próprio gabinete do gabinete dos filhos, né, do cartão corporativo também, e o do Lula abrir as contas das palestras que ele deu, né, que com as palestras do Lula, com, sei lá, oito horas de trabalho, ele ganhou cinco vezes o que o Moro ganhou em um ano. Porra, tudo isso? De trabalho, né, isso aí, os petistas estão quietinhos, ninguém quer falar nada sobre as palestras, sobre as contas do Instituto Lula, que é o desafio que o Moro fez pra eles abrirem as contas, muito bem. E aí, o que aconteceu? Depois que o Moro abriu tudo, ficou óbvio que não tinha nada de errado, que não tinha conflito de interesse, que o CNPJ era diferente, que tinha uma cláusula impedindo que ele prestasse serviço e tudo aquilo que você já viu. Aí, o próprio, o próprio, né, promotor, procurador lá do Ministério Público de Contas pediu pra arquivar, falou, ó, realmente não subsiste, né, o motivo pra investigar, você não tem um mínimo de indício, né, porque pra investigação você não pode abrir uma investigação com base em nada, né, só o fato de haver uma investigação significa que existe um indício, né, não uma prova, mas um indício de que teve uma irregularidade, teve um crime. E aí, o procurador disse, não tem sequer indício, não tem razão sequer pra investigar. Muito bem. E aí, ele pediu arquivamento. Dois, três dias depois, ele pede pra desarquivar, e não só desarquivar, como pede também uma medida cautelar, né, uma medida cautelar é aquela que o juiz concede sem julgar o mérito do processo. É aquela que é concedida quando existe, né, o que a gente chama de fumaça do bom direito, né, furis boniuris, que é quando parece, né, tá muito plausível, tá muito patente que aquele pedido tem razão, então, sei lá, uma mãe entra com pedido de pagamento de pensão, né, o pai deu calote na pensão, e ela pede uma liminar, e fala, olha, eu tô aqui, tô aqui com os documentos que provam que ele devia me pagar a pensão, né, o juiz olha, e mesmo sem julgar o mérito, ele fala, olha, mesmo sem julgar o mérito, só de bater o olho nisso aqui, eu já sei que, assim, muito provavelmente você tem razão, né, essa fumaça do bom direito, fumaça do bom direito, né, em termos, é, grosso modo é, olha, muito provavelmente você tem razão, né, lendo a lei, os documentos que você me colocou, sem fazer grandes análises aqui, sem ouvir testemunha nem nada, é um julgamento precário, que a gente chama, né, não é um julgamento de mérito, parece que você tem razão, esse é um requisito. Outro requisito é o perículo imora, né, o perigo da demora, ou seja, se você não tomar essa decisão, se você juiz não me conceder essa decisão rapidamente, vai haver um prejuízo, um prejuízo muitas vezes irreversível, caso da mãe, o filho vai passar fome, prisão preventiva, né, por que que é, precisa ter a urgência, você precisa explicar a urgência, porque o sujeito, se você não der essa decisão em um, dois dias, esse cara pode ter fugido, né, pode sumir, ou então bloquear bens, né, como é o caso do Moro, ó, se você não bloquear esses bens aqui, esse cara aqui vai tirar os bens daqui, ele vai sumir, vai dilapidar o próprio patrimônio, ele vai colocar pra fora do país, etc, né, pra explicar do ponto de vista jurídico do que que a gente tá falando, pra vocês entenderem bem, né, e aí ele pediu, não só, disse que mudou de ideia, quando, quando não tem problema um procurador mudar de ideia, né, o procurador pode mudar de ideia, tipo, tem um caso que tá arquivado, né, tô investigando um homicídio aqui, bom, não tem prova suficiente pra eu acusar o suspeito, arquivo o processo, tudo bem, posso desarquivar esse processo? Posso, desde que haja o quê? Fatos novos, fatos supervenientes, pô, surgiu uma nova prova aqui, que é uma gravação do cara matando a vítima, pô, então, vamos reabrir, né, vamos desarquivar, muito bem, o que que esse procurador do Ministério Público de Contas fez? Ele disse, olha, eu reavaliei os fatos, não é que teve fato novo, eu reavaliei os fatos, e aí beleza, né, isso já é bizarro, o cara reavalia, não existe isso de reavaliar os fatos e desarquivar denúncia, muito bem, esse é o primeiro ponto, reavaliei os fatos, reavaliei os fatos, e aí eu vi lá o contrato que o Moro deixou público, mas esse contrato que o Moro deixou público, prova que ele recebeu esse dinheiro por esse contrato da empresa Álvares e Marçal, mas não prova que ele não tinha nenhum outro contrato, peraí, o sujeito foi lá, foi exigido dele mostrar o contrato de trabalho com Álvares e Marçal, ele mostrou o contrato de trabalho, mostrou o bônus e mostrou os rendimentos, de onde diabos ele tira a ideia de que existe um outro contrato, tem um indício de algum outro contrato, escondeu algum outro contrato, cadê, né, tem algum elemento, ele não traz elemento nenhum, ele simplesmente fala, olha, só mostrar um contrato não prova que não existem outros contratos. O que acaba de dizer, foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Mas peraí, a prova que ele tá exigindo é que chama de prova diabólica, né, prova impossível, porque como é que eu faço pra, no universo, mostrar que todos os contratos que existem no mundo, aquele é meu único contrato com aquela empresa. Se o sujeito foi lá, mostrou o contrato, eu não tenho nenhum indício de que existe outro contrato, você, óbvio, acabou a investigação, porque você mostrou um contrato, você não tem nenhum outro indício de que tem outro contrato e pronto, acabou. A não ser que você tenha observado, bom, a Receita ou o COAF. O COAF me mandou uma informação de que a movimentação de patrimônio dele tá incompatível com o contrato. Opa, eu tenho indício de que existe outra fonte de renda, né? A Receita também viu uma movimentação acima do patrimônio dele. Aí tem indício. Mas se não tem, é um pedido, assim, meramente midiático, que não se sustenta, que pode até ser concedido, porque o ministro do Tribunal de Contas que tá com esse caso, o Bruno Dantas, é uma indicação do Renan Calheiros e é um cara que quer acabar com a candidatura do Moro. Ele pode até bloquear os bens do Moro. Mas aí o Moro age com muita razão em entrar com o processo por abuso de autoridade, porque todo esse processo é um abuso, o pedido promotor é um abuso, a investigação é um abuso, o desarquivamento é um abuso, o fato do Tribunal de Contas chamar pra si a competência dessa investigação é um abuso e aí vai pedir tantos morais, corretíssimo. Porque o cara pode até deixar bloquear os bens do Moro, aí vai sair no jornal, bloqueia os bens do Moro. Aí o leigo, lê a sua manchete, vai ver, pô, bloquearam os bens do Moro, ele roubou, né? Se a justiça bloqueou, primeiro que ele não vai entender a diferença do Tribunal de Contas pro judiciário. Ele vai falar, bom, se a justiça tá investigando um crime, né, e o Tribunal de Contas não investiga crime, mas o cara não sabe, leu a manchete, bloqueou os bens, justiça, tribunal, bloqueia bens. Pô, o Tribunal bloqueou o bens do cara, o cara é ladrão, né? O dano midiático, essa é a estratégia, causar o dano midiático irreversível e depois, puta, até o Moro conseguir punir o cara por abuso de autoridade na justiça e tal, e aí já foi daqui 3, 4 anos, já passou a eleição e ficou a imagem pro Brasil inteiro de que o Moro é ladrão, né? Ou de quem, né, só lê a manchete e não entende de fato de política, de direito e tal. Então entenderam o nível que eles tão indo? Mas um ponto que me deixa, que me deixa alegre nessa história inteira é que se eles estão tendo que apelar pra uma baixaria dessas, significa que eles não tem mais nenhum tipo de argumento contra o Moro, como de fato não tem. Um outro ponto é que vem ele como ameaça, aquela velha história de que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Você joga pedra porque a árvore tá dando fruto, né? A pior coisa que tem na política, né, numa campanha, não é você ser muito atacado, é você ser ignorado, porque isso significa que você é irrelevante. Que é como os bolsonaristas também adoram dizer, o MBL acabou, não sei o que, não sei o que, é lá, todo programa que tem, ah, e o MBL? Ah, o MBL, isso, o MBL, aquilo, vai na imprensa nacional, fala de MBL, entra processo contra o MBL, entra processo contra mim, perde, toma ali um cacete no processo, paga churrasco pra gente. Então, é aquela velha história, né? O cara quer fingir que a gente é irrelevante e tal, da mesma maneira, os petistas e os bolsonaristas querem fingir que o Moro é irrelevante, mas entram com tudo, tudo quanto é tipo de abuso, de ação, pra impedir que ele seja candidato. É isso que tá acontecendo, eu fiz esse vídeo bem elucidativo, bem explicativo, acho que até ficou meio chato aqui as explicações pra vocês, mas é pra todo mundo entender com uma clareza, assim, cristalina, né, com um negócio, assim, transparente, assim, é uma visão, né, olho de Tandera, com visão além do alcance, né, pra todo mundo ver com muita clareza o quão bizarro isso é, quanto isso é uma estratégia muito bem montada, por sinal, pra desgastar a imagem do Moro publicamente, sem que haja nada de errado naquilo que ele fez, que ele trabalhou na iniciativa privada. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.